Olá rapaziada, voltando aí com o Detonado Driving 1, lembrando vocês que já temos o Detonado aí do Drive 2 ao vivo, o único canal aqui do BR que fez ao vivo, tá? Os haters podem deixar o show na descrição, fica à vontade, e vamos continuar aqui zerando o Drive 1 para ter nossa coleção de jogos de Hardcore na nossa playlist, ok? Vamos passar aqui direto aqui, que o tempo temos um tempo aproximado a 1.50 mais ou menos, mas é um tempo bem curto, temos que, deixa eu dar uma olhada aqui no mapa aqui, a gente tem que tentar extrair leite de pedra porque é foda, o tempo aqui tá muito curto, se a gente tiver algum embaraço da polícia local vai dar ruim, retiro o que eu disse, já tem um policial na nossa frente aí, não vou poder evitar de fugir dele, vou ter que encarar ele, vou dar essa porradinha no equipamento da direção, e o cara me atrapalhou, jura? O outro cara me atrapalhou no meu esquema, o que 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 é isso, o cara me atrapalhou, deixa eu ver aqui o mapa aqui, sempre observando o mapa é preciso, um minuto aí de contribuição, um lag tem que fazer, então essa missão é muito, muito bom, fecha o cara, fecha o cara, fechou, o fim de atrapalhou, o NPC não ajuda a gente, ele só atrapalha, preciso passar aqui no canto e devolver a força, ficou lá, e já perdeu o mapa! Perdeu a meta, perdeu a gente, apesar de quem perdeu a gente lasta isso aqui, de quem perdeu a gente não vai facilitar por frente, isso é bom, o cara, não é, tipo, poxa, evitável acontecer isso, atras vezes, eu preciso, se eu pôr um ovo, pra poder fazer um amelete, infelizmente, Nossa, o cara tá pesado Lasta, perdemos ele O tempo é muito curto Curto demais Olha isso, faltou um segundo Rapaz Vamos olhar o que rolou nessa cena Se a gente consegue refazer os fatos Saídinha da garagem A garagem em cima Só no local que eu estava estacionado Tempo, já visualizamos que o tempo é bem curto Isso é Que é um problema pra gente Vamos embora Beleza, viradinha de estilo Muito bonito Arrojado, mas Padrão só pra dar aquela virada pro momento Passadinha pro drama Improvisado o tempo Nesse jogo o tempo é curto Cerca de 1 minuto e 50 segundos Muito pouco mesmo Tive que bater nela Tentei passar pela lateral O NPC me atrapalhou Ela bateu nela, chapou no NPC E tirou a força da porrada que eu dei Que era pra desmoralizar o policial A gente acaba tentando passar pela grama ali Mas isso deu ruim nessa parte Agora eu não tô lembrando Nossa, ele ficou Vocês viram que ele ficou, né? A gente segue e vai embora Segue a brincadeira aí Por dentro Curva necessária Ele vem que nem um cachorro louco Ela bateu no cara lá Segue reto E ele bate e continua Isso que eu acho interessante O jogo ali Tem uma física pra gente Sei lá Praticamente real E pra máquina não Pra máquina ela bate Atrás da parede Voa Faz um monte de coisa aqui Curvinha padrãozinha aí Segurando O freio de mão Passou Show Mantenho Acho que eu vou bater aí na frente Bati Atrapalhou Acabou Sendo re-guiado o carro Pegando a direção um pouco Mas Conseguimos recuperar nessa parte aí Vamos embora Segue Terceira marcha Puxando pra quarta marcha Vamos embora Passando Ele vai ficar aí Pum Ficou lá no poste Segue Padrão Faltando Segundo Segundo Fiquei preocupado Que a frente tinha um policial Nossa Não vai dar pra passar Pensei logo Não vai dar pra passar Acelerando Tudo Colocando sexta marcha Num carro de quatro marchas E vamos embora Passando No meio ali Tentando Ver se tiver um policial A gente tentar pegar ele Na Pega ratão Curvinha acentuada Tranquilinha E Fechando Em um segundo E pouco Nossa Foi aço Vamos continuar aqui Foi aço mesmo Essa missão foi Chegou a ser cruel com a gente Mais Mais uma completa Vamos assistir o CG aqui Precisa você fazer um intercâmbio Esse caso Para uma Cisca É um negócio Cisca 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 BAM 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 Se você não é inscrito no canal Ative as notificações Beleza galera Se inscreve ative as notificações E compartilhe o vídeo com a galera Para ajudar no crescimento do canal Lembrando Leia sempre a descrição Qualquer informação útil Vou estar na descrição Lembrando que primeiro vou postando os detonados Depois eu venho revisando e colocando as informações necessárias Beleza Forte abraço a todos Até o próximo vídeo Muito obrigado Não esqueça de que os detonados Eu sempre falo isso porque sei que tem novos inscritos a cada dia né Os detonados estão na playlist do canal Beleza? Forte abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau Tchau